Pessoa, crianças, que foi mamãe, que foi mamãe, hoje a gente vai pro, hoje a gente vai pro parque de diversões, a Angelina não vai, a Rose, não, ela tá dormindo hoje, amanhã ela vem, vamos lá, vamos, estamos chegando, chegamos, opa, que parque bonito, nossa, que legal, esse parque é muito lindo, né, é verdade, mamãe, é, vamos entender, Henrique, vamos, mamãe, eu quero ir, tudo bem, filho, tá bom, cadê a mamãe, cadê meu irmãozinho, oh não, onde estou, olá, criancinha, você está perdida, e cá, tome um pirulito, eu não quero ir com você, porque você é muito feio, seu chatão, não quero você, quero a minha mamãe, Vem cá, vem cá, me ajuda, eu não quero seus doces, seu chato, que medo, parado aí, deixa a criança em paz, aquele vovô, filho, filho, você estava com muita saudade, Maninho, você, o que aconteceu, uma pessoa desconhecida, foi lá comigo, aí ele, ela mandou, eu comi o pirulito, aí eu não quis, aí ela brigou, aí ele brigou, o desconhecido brigou comigo, aí o vovô me salvou, eu sou policial, vovô, vovô, você acha que as crianças, sim, Quando vocês se perderem, é só me chamar, meu número é esse, oito, um, sete, Ah, eu conheço seu número, então foi isso, espero que tenham gostado, deixa seu like, se inscreva no canal e tchau, Vídeos todos os dias, aqui, tem vídeos todos os dias.